Vitrine do Artesanato na TV. Oferecimento Acrilex. Círculo. Vitrine do Artesanato. Midnight Hour. Olha o nosso cenário. Bom dia. Bom dia. Deixa eu já ver o seu pescoço aqui como é que tá. Ah, tá tudo em ordem ainda. Por enquanto. Por enquanto. Bem-vinda. Obrigada. Querida, mesmo que a gente fique com essa cara de bravos, de mal, né? Tá sempre tudo certo. Somos os bruxinhos do bem, né, Jan? Bruxinhos do bem, é verdade. Nós viemos aqui ensinar você uma peça bem bacana. E a pessoa deve estar pensando assim, eu acho que a minha TV voltou para o analógico. Não, continua tudo digital. É nós que estamos aqui a caráter. Ô, professora Lilia, costura é sempre uma delícia. Nossa, é maravilhoso. E o que você preparou pra gente? Eu preparei hoje uma bolsinha, Jan, que eu chamo uma bolsinha em três tempos. Tá. Riscou, costurou e cortou e ela tá pronta. E ganhou dinheiro. E ganhou dinheiro. Uma bolsinha versátil. Então ela é uma dupla face que eu chamo. E hoje eu fiz ela a caráter. Do Halloween. E claro que ela tá super bem acompanhada. Ela já tá no clima de Halloween. Ela tá super bem acompanhada dessa maravilha aqui, ó. Sem special, a SS 1300. Porque com essa máquina você realmente pode fazer as costuras triviais aí pra uso doméstico. Você pode também usar a bordadeira, porque ela é uma bordadeira de mão cheia. A série ouro não é à toa, porque essa máquina é a máquina, né, professora Lilia? Sim, com certeza. E pra quem realmente quer uma máquina, sonha e tá fazendo aí um planejamento já, juntando umas economias, as economias pra comprar uma máquina, daqui a pouco eu vou trazer o caminho das pedras, como você adquirir a sua, de forma acessível e sem gastar muito, tá? Fica com a gente. Vai pro nosso Instagram. Tá rolando um vídeo lá, meu e da professora. Uma encenação. Divertido, né? Muito divertido. Vitrine do artesanato, underline oficial. Agora vamos ficar sérios. Lilia, vamos começar? Vamos começar. Vamos nessa. Então, já, eu sempre falo da bordadeira na parte da costura, na parte do bordado, só que ela tem uma outra função também, que é o quilting. O quilting, sim. Isso. E nós temos uma professora muito especial que faz o quilting da Ação Special, que é a Eliana Maria, só que ela não está aqui hoje pra me ajudar. Mas assim, depois eu vou tentar mostrar como é que funciona o quilting livre, tá bom? Bom, mas vamos lá. Hoje eu trouxe uma peça, então, que eu chamo de uma bolsinha, em três passos. Aqui tá o molde, ele é muito simples porque ela é dupla face, tá? Então, você pode colocar duas estampas, né? Aqui eu optei em colocar tudo preto pra ficar de acordo com o nosso cenário, né, Jean? Sim. Tá? Simples. Então, depois nós vamos usar o molde, riscar e vamos começar costurando primeiro as pontas, pra deixar aqui a parte livre, aqui de dentro e a de fora, pra poder encaixar uma na outra e fazer aquelas duplas faces. É simples assim? Simples assim. Dá uma olhadinha. Olha só como ela fica. Fica uma graça. Uma graça. E olha, essa aqui são duas cores, né? Então, eu usei uma caveirinha rosa por fora e por dentro essa outra. E aqui eu coloquei um enfeitezinho pra deixar bem fashion hoje a festa. Nossa, muito legal, né? Tá fashion. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Deixa o seu recado no Instagram, tá? Pra daqui a pouco a gente agradecer, te mandar um cheiro. Tá. Então, agora eu só vou passar uma costura aqui. Inclusive, eu já deixei umas peças prontas. Cuidado com as aranhas, tá? Ah, não, eu vou te deixar. Pelo cenário hoje. Cuidado. Com a aranha e com o pescoço. Então, assim, nós vamos começar costurando as extremidades, tá? Tá. Deixa eu só tirar. Tá ligado? Tá, tá ligado. Eu só vou tirar aqui pra ficar mais fácil pra mim. Tá costurado as extremidades. Ah, e essa máquina é muito legal porque ela também corta a linha. Ela é completa. É, é completa. Ela é completa. Por isso que eu falo que é a máquina. Deixa eu só ajeitar aqui já. Pronto. Tá ótimo. Quer que eu tire mais aqui? Não, tá ótimo. Aqui eu já costurei, tá? Então, eu já costurei aqui as extremidades. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que ela vai ficar. Ela vai ficar dessa forma aqui. Costuro, ó. Aqui. E aqui. E aqui eu já passei uma costura também. Tá? Porque agora nós vamos virar e colocar direito com direito. O mesmo processo nós vamos fazer com essa outra parte aqui. Então, vão ser duas partes. Sim. Tá? Iguazinhas. O que vai ficar... Essa vai ter forro? Sim, vai ficar. Também. Essa daqui, ela vai depois dentro dessa aqui. Tá. Tá? Dessa forma aqui. Então, ela vai ser dupla face. Tá bom? Ah, que legal. Legal, né? Então, assim, pra gente ir mais rápido, o que que eu vou fazer? Eu já vou pegar uma peça que eu já costurei as extremidades pra gente depois só finalizar. Tá bom? Porque não tem segredo a costura, né? Não, não tem segredo. Então, prepara tudo. Porque pra quem não tá conseguindo costurar com perfeição, deixa eu ajudar, né? Claro. Sou bonzinho, somos bonzinhos. Monstrinhos do bem, né? Monstrinhos do bem, é só a cara de mal. Ó, é o seguinte, se você tem um sonho, eu acho que primeiramente toda casa precisa ter uma máquina de costura, porque é manutenção das pessoas que já residem na casa. Você pode também ter a clientela aí, a vizinhança, e você pode ter um ateliê de costura, por que não? Então, se o seu sonho é ter uma máquina de costura, tenha a máquina, uma máquina pra vida inteira que você possa fazer um investimento certeiro. Essa é a máquina SS 1300, é perfeita, tanto pra costurar quanto pra bordar. É uma bordadeira de mão cheia. Gente, ó, você de qualquer estado do Brasil, ela é bivolt, tem 62 pontos decorativos, você escolhe no painel, porque ela tem um computador a bordo. São 15 posições de agulha, 70 desenhos de bordado, a tela é de LCD, porque você é chique, né, bem? Molduras e conexão USB, pra que você possa acrescentar a imagem que você quiser, de forma ilimitada. Você pode ter aí um arquivo com mais de mil imagens, pra que a máquina possa abordar, e sendo assim, você vai ganhar dinheiro. Quer facilidade na hora do pagamento? A vitrine pode te ajudar, parcelando em 10 vezes. Aproveita, porque tá todo mundo bonzinho hoje. 10 vezes no seu cartão, você pode parcelar, e a vitrine entrega em qualquer parte do Brasil, pra que possa te ajudar de forma completa. 0800 200 62 00. 0800 200 62 00. Vitrine do artesanato.com.br. 0800 200 62 00. Se você comprar essa máquina e falar que quer a visita do Drácula, só prepara o café e o pescoço que eu estou chegando. 0800 200 62 00. Nem que eu queira. Vai ter muita gente já falando que quer. Estão até rindo. Mas nem que eu queira ser do mal, eu consigo. Não tem jeito. Nem que eu queira. Ai, gente. Ô meu amor, você costurou. Sim, costurei. E aí? Assim, só pras pessoas em casa entenderem o que eu fiz. Eu virei a peça, direito com direito. Tá. Na verdade, assim. Nós vamos virar direito. E aí, vamos encaixar na outra parte. Uhum. Tá? Então, vai ficar dessa forma aqui. Só pra vocês entenderem, porque aqui eu já fiz ela de uma cor só. Deixa um recado carinhoso. Ou um recado bem nervosinho. Vitrine do artesanato, underline oficial. Tô de olho no seu pescocinho. Se você puder dar uma inclinada assim, perto do televisor, pra que eu possa ver. Pronto. Ai, Jorge, você tá terrível, hein? Eu tô no clima. Tá no clima, né? Eu tô no clima seguindo a rima. Então, olha, pra entender. Então, eu deixei direito com direito. Aqui eu já coloquei um outro forrinho, mas então ficaria dessa forma aqui, ó. Direito com direito. Com direito. Pronto. Feito isso, o que nós vamos fazer, né? O correto é pegar, marcar com todo o alfinete, pra não sair a peça do lugar, tá bom? Marcou, alfinetou, aí nós vamos passar uma costura só aqui na alcinha. Como se fosse uma camiseta, tá? Nós vamos passar aqui a costura como se fosse uma camiseta. Nesse caso aqui, eu vou fazer pra vocês aqui. Pra vocês verem. Então, aqui já tá direito com direito, como vocês podem ver. Né? Direito com direito. E agora eu vou passar a costura só aqui, como se fosse uma camiseta, pra eu fechar a bolsinha. E olha, praticamente ela já tá pronta e já pode ganhar dinheiro. Já. E eu vi que você trouxe outra peça ali, não é? Com outra estampa. Trouxe, então. Que legal. Assim, tem várias opções. Essa aqui eu coloquei um tema de Halloween, porque nós estamos hoje, né? Sim. Comemorando o dia das bruxas. Do bem, né? Do bem. Do bem. Então, assim, pode ser feito com o tema de Natal, de Ano Novo, uma festa de criança. Você pode personalizar, fazer os apliques nessa máquina mesmo, colocando um bordado. Eu fiz os bordadinhos, vocês podem ver ali onde tá escrito Happy Halloween, onde tem uma abóbora. Eu fiz tudo aqui na S1300. Tudo com a S1300. Exatamente. Essa também é maravilhosa, né? Olha que legal. Ela fez na máquina, ó. Vai fazer temas aí pro ano inteiro, né? É, então. E é bem legal já, assim, a dica que eu dou, é pras pessoas pegarem uma pasta e deixarem assim a pasta já com os temas do ano todo. Natal, Carnaval, Dia dos Pais. Separa as matrizes, né? Começa lá Natal, Ano Novo, Páscoa. E aí você já busca dentro do seu arquivo, do pendrive. Você já pega pelo tema, né? Pelo tema. Você consegue setorizar, organizar. É porque assim, na internet são tantas as informações, porque assim, bordado é um mundo à parte. É verdade? Nossa, é maravilhoso. Mas também essa máquina borda sozinha. Borda, né? Você pode tomar café. Pode. Mexer o caldeirão enquanto a máquina tá bordando. Tranquilo, né? Caldeirão, parece que o caldeirão só foi pra mim, né? Caldeirão. Só foi pra mim. Ela trouxe até vassoura. Trouxe até vassoura. Vai pro nosso Instagram, queremos o seu recadinho criativo, vitrine do artesanato underline oficial. A diretora acabou de colocar no seu vídeo, ó, que show. Vitrine do artesanato underline oficial. Deixa o seu recado. Olha, então aqui eu só vou costurar só mais uma parte, porque eu já costurei toda a parte, tá? Mostra essa lindeza em ação. E agora nós vamos fechar justamente aquela parte que eu chamo de colarinho. E é quase zero de barulho, né? Claro que você tá ouvindo porque a gente tá com o microfone em cima, né? Mas ó, que beleza. Pronto. Feito isso, nós vamos agora desvirar pra nossa bolsinha. Fica quase pronta. E comprar até retalho, né? Porque é tão barato. Sim, é muito barato. Tem retalho de um metro, metro e meio, você já faz umas duas aí. Faz. Porque no máximo gasta quanto pra fazer uma bolsa dessa? Nossa, é, então... Meio metro ou menos? Não, menos. Menos, né? Você pode fazer um de meio metro, sim, uma grande. Grande, né? Você pode aumentar. Por exemplo, esse molde que eu trouxe aqui, você pode aumentar, né? Você conseguir aumentar na mão mesmo, sozinho, ou senão você vai levar numa copiadora, né? Sim. E dá pra aumentar também. E molde é tão fácil de fazer também, né? Ah, eu esqueci de um detalhe importante. Qual? Antes de virar, é interessante sempre cortar aqui, olha, com aquela tesourinha que eu tenho de picotar, pra não ficar repuxada a costura. Porque se você virar sem cortar, ela fica toda repuxadinha, ó. Tá vendo? Agora a gente deixa disponível o molde no Instagram. A gente vai deixar agora todas as receitas, todos os dias, no post do programa, vai estar a receita pra que você possa pegar em detalhes. Porque a gente sabe que no programa, às vezes, dá uma dispersada, ou o programa é curto, enfim, não dá tempo de dominar tudo, né? Ó, e já tá, já mandei, viu? Já tá lá, já. Já tá disponível. Com certeza. Mas e passa o endereço, já. Vitrine do artesanato, underline oficial. Vitrine do artesanato, underline oficial. Já tá no vídeo, meu bem. É isso aí. Já, professora? Pronto. Mas também é papum, né? É papum. É papum. Olha aqui, agora, é que eu não cortei aqui o... eu não fiz o picotezinho, né? Mas em casa vocês têm que fazer. Agora a única coisa que a gente tem que terminar a bolsa é que nós fizemos em quantos minutos? Em menos de cinco minutos. Pra ganhar... Tempo. Tempo e dinheiro. Porque nós temos que acrescentar outras coisas no caldeirão, né? Isso mesmo. Posso mandar um recado? Deve. Olha aqui, gente, você que tá em casa, não deixe ninguém tirar o seu ânimo. Então procure, sim, essa chance de crescer. Não deixe ninguém... Deixa a gente pra baixo, né? É, deixa pra baixo. Porque pra deixar pra baixo já tem um monte. Junta com pessoas que querem te deixar pra cima, que possam somar. Pra deixar pra baixo tem um monte já. Entra no... Deixa eu só... O quê? Eu já volto, tá? O quê foi? Eu já volto. Eu tô olhando o teu pescoço, tá bem bonito. Ah! Ó, se você faz peças lindas e não sabe onde divulgar, eu vou te mostrar uma novidade. Pra você que é artesão também, quer aumentar as suas vendas. E uma novidade pra quem quer simplesmente comprar um produto, um presente artesanal. A teleweb.com. Pra quem acompanha o nosso programa, gente, pode comprar na teleweb.com. Você encontra milhares de produtos de diferentes lojistas. Basta entrar, acessar, escolher e comprar. É muito simples, rápido e fácil. Agora, pra você que quer fazer do artesanato o seu negócio, mas não sabe como vender as suas peças, como expor. Você que já produz e quer aumentar as suas vendas. Então, também você precisa correr e acessar e conhecer e se encantar, né? A teleweb.com. A teleweb.com oferece a oportunidade pra você criar sua loja online de forma descomplicada, como você tá vendo no vídeo. É só cadastrar os seus produtos de forma rápida e ter o seu próprio site. Uma loja online pro Brasil inteiro e o melhor, sem cobrar comissão sobre as suas vendas. Pelo preço promocional de R$ 29,90 por mês. Menos de R$ 1,00 por dia. O que você vai fazer com R$ 1,00 por dia? Você pode ter a sua loja online. É muito simples, é fácil se tornar um parceiro. Basta entrar no site que tá aparecendo no seu vídeo. A teleweb, não é a telee. A teleweb.com, clicar em quero vender, se cadastrar, escolher o seu plano e pronto. A sua loja online já estará liberada, gente. Acesse o endereço que aparece no seu vídeo, a teleweb.com e faça da arte o seu negócio. Gente, quem assinar o plano anual vai pagar equivalente só a nove meses. É isso mesmo. Vai assinar 12 meses, vai ter uma loja online o ano inteiro e vai pagar apenas R$ 0,75 por dia. Não é incrível? Então corre lá e acessa a teleweb. Lembra que durante muito tempo a gente pensava assim, isso há 10 anos atrás, né? Comprar na internet é seguro, vender na internet é seguro. Fazer essa transição é tranquilo? Agora é tranquilo. Você pode confiar em a teleweb.com, expor os seus produtos, criar sua loja e ganhar muito dinheiro. Porque o Brasil inteiro espera. É o shopping do artesanato. Beijo, família Teleweb. Voltei. Voltou. Que som é esse? Gente, eu tô ficando com medo, hein, já? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver o cabelo aqui, como é que tá? Deixa eu terminar a aula já. Vou deixar pro final do programa. Bom, gente... Professora, e aí? Olha, finalizando, o que eu fiz? Eu coloquei essas duas partezinhas pra dentro, né? Elas têm que encontrar assim. É que o ideal é passar com ferro pra deixar ela marcadinha, pra não sair fora, tá, gente? E a franjinha, como você fez? Ah, essa aqui eu comprei, tá? Mas dá pra fazer também com... Dá pra fazer. Com fio que a pessoa tiver em casa, né? Aí, é a gosto do freguês. A gosto do freguês. Você pode colocar pérola. Sim. Pode colocar os adereços que a pessoa quiser. Pompom, se quiser. Sim, pompom, exatamente. Ô, Jean, eu vou tentar aqui rapidinho. Claro. Eu não sei se eu vou ter tempo, né, senhora. Tem tempo, tem tempo. Se a nossa produtora deixa. A diretora deixa, a produtora deixa. Enquanto você prepara aí, ó, eu vou pegando aqui os recadinhos, ó. Ah, legal. Um beijo para a Elisabeth, pra Valéria, pra Dalva, pra Maria Rita, pra Socorro Artesanato, Vânia Ferreira, a Atelier Floriarte, pra Kellen Regina, um beijo pra Silvana Rodrigues, pra Leia, pra Silene Pintando Sete, Juscelia Santos, Sibeli Toscano, pra Atelier Cris Artes e Aline Polacel. Muito legal. Eu quero mandar um beijo também para as minhas alunas lá de São José dos Campos, Atelier. Oba! O pessoal do Vale do Paraíba, um beijo pra vocês, viu? Ô, Jean, vou colocar pra funcionar aqui mais ou menos como um quilting. Claro. Porque a gente não cruzou. Legal. Né? O máximo que a gente puder mostrar dessa maravilha é incrível. Porque, assim, bordado a gente já viu, costura a gente já viu. Sim, quilting. Mas o quilting livre, assim, eu não sou uma expert, mas eu vou mostrar pra quem quiser começar a fazer, né, praticar, porque tem que praticar. Claro. Então, eu só vou demonstrar, tá bom? Vamos ver aqui se tá tudo em ordem. Será que dá pro carioca pegar aí? Ou quer que eu coloque a máquina mais pra lá? Quer que põe? Vamos pôr mais pra cá. Eu mudei. O que eu fiz pra poder fazer o quilting? Enquanto você prepara tudo, então, eu tenho uma dica muito legal. Ótimo. Tem um VT prontinho com uma dica incrível. Passa a dica. Passa a dica. Roda o VT, diretora. Oi, pessoal de casa. Eu sou a Ana. Tô aqui pra mostrar pra vocês a Fit Laser. Com esse kit com temas de cozinha e copa. Pra poder fazer pano de prato, sanefa, móvel. Pra poder fazer a dica de hoje, a gente vai precisar de tecido sintético, do kit da Fit Laser, que já acompanha a máquina, que é o alicate, o molde do fuchico, a pinça e a cola quente. Eu vou mostrar pra vocês o processo de corte com os moldes. Aqui o molde já tá adesivado. Eu vou colar o molde no tecido. Aqui a gente vai fazer um recorte duplo. Eu apoio o molde aqui no fio e faço o contorno dele tocando o fio levemente. Aqui o recorte já tá pronto. Aqui eu tenho também a fita de cetim. Eu vou enrolar a fita. E vou pegar um outro pedaço de fita, com mais ou menos 5 centímetros. E vou cobrir essa fitinha enrolada que eu já tinha feito. Vai ficar dessa forma. Com a pinça de pressão, eu vou selar as três partezinhas que ficaram aqui. Pra poder fazer a primeira parte da sanefa. Aqui eu já tenho o recorte da maçãzinha. Eu vou passar uma cola aqui. E vou colar só a pontinha da fita aqui. Pra segunda parte, eu vou fazer o fuchico recheado. Aqui eu tô usando o tule. Aí aqui ele já tá pronto. Eu vou colar uma lateral da maçãzinha. Depois da tirinha pronta, eu vou dar um pinguinho de cola aqui na sanefa. Pra poder já deixar ela penduradinha aqui. O próximo passo vai ser pra gente fazer um móbile. Pra poder enfeitar alguma parede da cozinha. Pra poder começar, eu vou fazer o fuchico. Aí aqui o fuchico já vai sair prontinho, fechado e franzido. E aqui eu já tenho uma fitinha número zero verde enfiada na agulha. Eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou passar a fita pelo meio do fuchico. E vou dar um nó aqui na ponta. Isso daqui vai ser a ponteira do nosso móbile. E eu vou fazer o moranguinho. Aqui ó, eu peguei o tecido reto mesmo. Só dobro ele pela lateral. Com a pinça de pressão, eu vou selar aqui na lateral. Coloco aqui um pouquinho de enchimento. E o acabamento aqui da parte superior, eu vou dar com o alicate franzidor de novo. Aí aqui o moranguinho já tá formado. Eu já tenho aqui o fuchico com o nozinho. Eu vou colocar um pingo de cola no nó que eu dei. E vou colar o moranguinho já pronto aqui, ó. Da mesma forma que eu fiz a maçãzinha no passo anterior, eu vou fazer pra esse passo. Eu dou aqui uma distância de dois ou três dedos. Passo um fio de cola. Também, aqui ó, eu já coloquei as folhinhas com o cabinho. Todos esses moldezinhos que eu tô mostrando vai nesse kit cozinha. Vou colar aqui também pela lateral, ó. Eu vou vir aqui nos espaços colando o fuchico. Eu vou passar a cola. E entre um espaço e outro, eu vou colando um fuchico de costas pro outro, ó. Aí vai ficar dessa forma. E agora vocês podem ver mais material feito com esse kit cozinha. Que tem borboleta, tem várias outras coisas diferentes. Essa foi a dica de hoje da Fit Laser, junto com a vitrine do artesanato. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Hashtag fica a dica, Ana Cláudia, aquele beijo pra você. Que incrível! Arrasou também com a Fit Laser na mão. Dá pra fazer projetos incríveis, né? Você que não tem a sua, você pode adquirir através da vitrine. A vitrine entregue em todo o Brasil. Tem um estoque amplo pra que você possa garantir e ter a sua. É a Fit Laser 2. Com essa máquina você vai conseguir, sim, fazer o seu fuchico com precisão. Ela é incrível, gente. Porque a Fit Laser permite mais de 100 fuchicos por hora. É a solução ideal pra tecidos sintéticos. Como o cetim, organza, oxford, tergal, feltro, o voal e tantos outros também. O kit fuchico permite que você faça em 5 tamanhos diferentes. É mais prático do que ficar costurando na mão. Então, estamos em pleno século XXI, por isso que essa máquina veio pra fazer tanta revolução. O manual de instrução impresso e mais o DVD de como utilizar a máquina passo a passo pra que você possa aprender, embora não tenha segredo nenhum, é muito simples. Vai receber todos os materiais. Ó, o alicate frisador que você precisa pra poder dobrar, né? Virar, fazer a viradinha ali do tecido. A pinça de pressão vai receber 7 cartelas de diferentes, pra fazer flores, diferentes de flores. Um enrolador pra miolo de rosas, que tá aí no meio dos acessórios. E se você adquirir agora, você vai receber também um frasco de cola pra não precisar, gente, riscar o tecido fazendo os recortes sem desfiados. Você pode aproveitar também esse projeto, que é o projeto empreendedor, que a Ana usou no vídeo. São 32 peças pra diversos temas de cozinhas. O kit é ideal pra quem deseja empreender no ramo. É um mais lindo que o outro. E o melhor, com eles você vai garantir as suas peças também, que elas fiquem diferentes, né? Os seus amigos e clientes irão amar, então não perca tempo. Aproveite e pergunte pro vendedor todos os projetos disponíveis. 0800 200 62 00. 0800 200 62 00. Vitrinedoartesanato.com.br E ao ligar no 0800 200 62 00. Fale pro vendedor que você quer a visita do Drácula. Eu vou normal, né? Já não vou mais a caráter. Talvez com a mesma olheira, né? Porque de manhã a gente tá assim. Vitrinedoartesanato.com.br 0800 200 62 00. Voltei. Voltou. Já aguenta o suspense. Pra falar do quilting. Essa é muito figura, já. Voltei. Eu tava só encenando. É só pra aproveitar o figurino. O quilting. Se não vão bater na gente, de vassoura. Já troquei o calcador. É o mesmo de bordar. Tá. Sem drama, né? Sem drama. Sem drama. Tá vendo aqui, ó, esse botãozinho aqui atrás? Vamos abaixar os dentinhos. Abaixamos os dentinhos. E agora é só soltar a imaginação. Assim, é um quilting livre, tá? Então você começa fazendo as bolinhas. Olha que legal. Que é uma prática. Enquanto você vai vendo o quilting, o telefone dela tá no ar, pra que você possa deixar um recado. Deixa um fantasminha lá, ela vai adorar. Só hoje, tá? Querendo, ó, o professor, a gente quer te agradecer muito. Olha que belezinha. Olha que lindo. É só ficar girando, 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 você vai, mas tem que praticar. Olha. Volta mais com essa maravilha? Demora. Volta o ano inteiro? Volta, vou voltar. Obrigado, desculpa por alguma coisa. Obrigada, adorei. Obrigado pelos presentes que você trouxe pra compor o nosso cenário também. Nossa produtora, Andréia. Andressa, Andréia. Andréia, mudou. Andressa, olha o nosso cenário como tá fofo. Doce ou travessura? Doces ou travessuras. Você deve escrever no nosso Instagram, vitrine do artesanato, underline oficial. Doces? Doces ou travessuras. Eu quero doces. Aqui é o seu docinho. Mentira. Cario. Você, você quer doce? Mentira. O carioca, você quer doce ou travessura? Olha como ela tá. Andressa, doces ou travessuras. Beijos. Não perca as dicas do Você Bonita pra manter o cabelo saudável. Logo mais 11h30 da manhã. Assista agora a Revista da Cidade. E logo após, Você Bonita. Vitrine do Artesanato na TV. Oferecimento. Acrilex. Círculo. Vitrine do Artesanato. 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 Tchau.